Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo as coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Eu estava trocando ideia, eu falei que eu fui passar o fim de ano lá em Balneário. Sim, moleque. E pô, Balneário, Sul, né? O Sul do país é totalmente diferente. Infelizmente, a gente tem a realidade onde tem muito preconceito, tá ligado? Pra caralho! Máximo respeito à galera que me ouve no Sul, à galera que gosta, à galera que tem a mente um pouco mais aberta, à galera que tá tentando fazer algo diferente também, mas a gente não pode negar que tem muito preconceito no bagulho. E a gente tava lá, mano, dando um rolê com a molecada, fim de ano ainda por cima, mano, muito gringo na parada, velho. Caralho, viado, a gente tava andando na calça... Tanto é que, assim, foi o pior ano novo da minha vida, mano. O pior ano novo da minha vida. Caralho, a gente que você falou, eu achei que foi o mais foda. Não, eu não queria sair do apartamento, eu ficava dando desculpa pra galera que tava lá pra não sair. Porque, mano, eu saía e eu ficava escutando, credo, meu Deus, você viu aquilo? Sério? Nossa, que nojo. Nossa, você viu a cara daquele moleque? Nossa, tipo, a cara se espantava, falava alto, mano. Olhava pra trás, assim, ó. Virava, travava o pescoço pra olhar pra mim, velho. E, tipo, não tinha essa tatu grandona. Eu tinha só uma tatu menorzinha, velho. O Jag tava junto também na época, mano. A gente tinha todo tatuado também, mano. Só que, tipo assim, o Jag já é mais... Ele é carioca, ele já é mais despojadão, ele não tá nem aí, mano. Ele já peita o bug mesmo, foda-se, é isso. Agora eu não, mano. Eu já sou mais retraidão, então eu recebo... Hoje em dia eu já tô melhorando mais. Tem umas situações, assim, que eu engulo mais, não me afeta tanto. Mas, mano, já passei cada neurose por causa dessa porra, velho. Tipo, caralho, o que eu fiz com a minha vida mesmo, né, mano? À toa, velho. Mas por que você se arrependeu? Quando você começou a fazer tatuagem na cara e depois você se arrependeu? Não me arrependi, nunca me arrependi. Mas parei pra pensar, tipo assim... Ah, não vou fazer mais isso porque, velho... Daqui a pouco eu vou apanhar na rua, mano. O bagulho te retraiu tanto que te fez mal, né? Ali na Zelle já é mais suave até, mano. Tipo, acho que a galera já pega mais a brisa. Tipo, nós tá na Zona Leste ali, mano. Tipo, a maioria da Zona Leste é quebrada. Então, acho que a galera já cresce aprendendo um pouco mais algumas coisas. Tem muito preconceito também, lógico, mas a galera cresce aprendendo mais alguma coisa. Então, eu vou no mercado e ainda vou suave, assim. Mas, todo lugar que eu vou, pessoas olham. Mas aí, pô, você for num pico mais, tipo, shopping, um restaurante mais assim... Nossa, shopping. Os caras já devem ficar, tipo... É que hoje em dia tem muita questão, tipo assim... Todo lugar que eu vou... Olha aí, eu pagando de estrela. Todo lugar que eu vou, eu tiro foto, mano. Aí fica pra falar, beleza, moleque... É, a pessoa já deve ver, tipo assim, é tatuado, mas... Hoje eu me visto melhor também, consigo me vestir um pouco melhor. Porque teve uma época que eu tinha tatuagem na cara, mas eu... Era fudido, mano. E eu já tinha tatu na cara. Em 2017 eu tinha tatu na cara, só que eu era fudido, mano. Me vestia meio mal e tal. Então, mano, passava muito nessa brisa. Mas eu acho que as suas tatuas na cara, principalmente essa pena da sobrancelha, na internet, te deu uma ajudada, assim, tipo... Deu uma causada, tipo... Mano, o cara que não conhecia o seu som, conheceu porque você meteu essa tatuagem, viralizou algumas fotos suas da sobrancelha, eu lembro dessa pena. Aí você deve ter ganhado um público por causa dessa loucura aí, né? O bagulho foi meio um jogo de imagem também. Eu sempre gostei de tatu, quis ter umas tatu... Mas pensei, mano, cara, tatu no rosto é um bagulho que fica style, mano. Comecei a ver a galera que tinha, cara, bagulho estiloso, mano. Ah, eu tenho moral de tatuar a cara, mano. Acho que vai ficar da hora, mano. Já não gosto da minha cara mesmo. E a sua família, quando viu essa porra? Mano, a primeira que eu fiz foi uma pequenininha, uma cruzinha só. Aí eu falei, mãe, eu vou tatuar a cara. Ah, pelo amor de Deus. Acabar com a sua vida. E se for precisar de... Você tá achando que você vai viver de sua vida toda? Você não vai. Se você precisar de emprego uma hora, tá fudido, não sei o quê. Aí meu pai, ah, deixa. Moleque é louco, deixa. Se o moleque é louco. Já tava morando fora, tá ligado? Já tava morando naquela casa que eu morei com o Cezão, eu com outro parceiro lá em Avaré já. Aí eu apareci com a cruzinha assim dela. Ah, mas só essa merda? Achei que você ia fazer uma puta da cruzinha. Ficou falando pra mim que ia tatuar a cara com essa merdinha aí. Aí você falou, espera. Aí eu falei assim, ah, que bom que você fez assim. Então que bom, porque eu vou continuar fazendo. Aí, mano, depois eu vim pra São Paulo. Aí quando eu fui pra Avaré, a primeira vez que eu fui pra Avaré, depois que eu morei em São Paulo, já fui com umas 5, 6. Aí já era. Mano, dói pra caralho fazer tatuagem na cara, velho. Mano, é mais agoniante do que dolorido. Você sentiu a agulha raspar, né, mano? Porra, por exemplo, nessa aqui, ó. Cheio de osso. Não, eu vou falar da pena primeiro. A da pena, ele sei lá da pena. Nossa, é. A da pena. O cara nem sabe onde é o agulha. Parecia que a agulha tava dentro da minha orelha, tatuando aqui dentro da minha cabeça, assim, ó. Entendeu? Tipo, o barulho, a tremulação. Nossa, velho. Então, acho que no braço chega a doer mais do que no rosto. O braço dói pra caralho. Só que a agonia, mano. Aqui é do Gorillaz? É. Gorillaz é a maior chave. 2G.